Música É, tem o Demolisher também Mas o Demolisher O status toughness ele é muito bom Pra builds que tem Ou muita cura Ou consegue ciclar muito dodge, tá ligado? Mas testa, tá ligado? Testa com todos, mano Vê o que você prefere O jogo é bom por causa disso, né? Você não perde nada por testar as coisas, mano É só vir e mudar Joga, vê se fica bom Se ficou ruim, você muda de novo Não precisa pagar nada Pra mudar as coisas, né? Isso é muito bom, mano Ih, o cara tá fazendo boss Nem tinha percebido Não tinha impedido o cara aqui Tá bom Garantiu Valendo demais Foi o risk, tá ligado? Mas, na verdade, foi mais erro meu De não ter visto Do que erro dele De ter tentado Porque como tava 2v1 aqui no fire Ele não tava tão errado De tentar, não Tá Beleza Ninguém deles morreu por agora Então ninguém vai pegar o home Ou far, quer dizer Vamos participar dessa teamfight agora Ah, o fire tá pra nós ainda Então eu vou continuar nessa faixa Não preciso sair Tchau Deixa eu correr lá no fire de novo Ah, o chief já tá indo lá Posso manter aqui Vou deixar o chief decapar free lá Vou manter aqui A gente perdeu o mid como, mano? Watch Meu Deus do céu, cara Fica no mid, por favor Só um lá no mid, deixa eu pegar o fire aqui Junto com outro chief Bota pro mid Guardia, por favor Guardia, por favor Não Meu Deus do céu, velho O mapa dessa galera é um nível Ah, eu não vi, o cara tava fazendo isso no Anir Ó, roubou ainda, boa Tá, eu vou pegar aqui, foda-se Caralho, tô Meu minimapa tá Embaçado Não tô olhando direito, porra O cara tancando tudo, velho O cara tancando tudo, velho Eu posso ficar aqui Eu posso ficar aqui, guys Eu posso ficar aqui, ó Um, eu posso ficar aqui, ó E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.